No espaço sideral, um globo composto por faces anônimas e iluminadas gira. As faces estão alinhadas. Uma partícula surge por trás. Entra na narina esquerda de uma das faces, que se agita e soma. A partícula tem esporos vermelhos. Entra no olho esquerdo de outra face. Duas partículas saem desta face que põe para a frente e desaparece. O globo se afasta. As partículas são absorvidas por duas outras faces. Várias faces desaparecem. Em suas posições, apenas cinco permanecem. Aos poucos, faces ressurgem com máscaras de proteção de cores diferentes. Uma partícula encontra uma face sem máscara. O globo se afasta. Projetada para o alto como um foguete com a base em chamas, uma seringa sai por detrás do globo. Vira-se e atinge uma face. A seringa some. Outra seringa surge e é projetada para outra face. Partículas se aproximam do globo. Uma cresce em nossa direção. Aos Vidi. As letras C, O, V, I, D aumentam. Créditos selecionados. Animação Alessandro Drier. Audiodescrição Patrícia Almeida e Jairo Jardim. Agradecimentos Aldir Blanc. Em memória. E Segute MG. Dedicado a todas as vítimas do Covid-19. Brasil 2021. Brasil 2021.